A CIDADE NO BRASIL 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 grande, enorme motorista, essa assim, vamos nos esconder? Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, e a cigarra, vem pedir a pousada, não, não vou mudar essa coisa preguiçosa, deixa ela lá no frio, só que se enganaram, porque ela estava com estola, toda bonitona, uma piteira com cigarrafinha assim, e disse, não, eu não vi, não, não se preocupem, eu não vi pedir a pousada, eu vim me despedir, eu estou indo para Paris, eu assumei o contrato, e agora vou cantar com as canceiras, ah, ok, as domingas ficaram não acreditando, ela vai dizer, você vai ficar, você cortou o barato do meu amor, me demitiu, me iludiu, e me deixou por fora e antes, para o meu, para o meu amor, para o meu amor é outro amor que traz a nossa criança interior, né? e hoje, nós vamos trazer uma surpresa para vocês aqui, vem uma criança linda uma criança que tem tantas recordações, tantas lembranças cresceu, evoluiu, casou e continua vivendo eu quero que vocês olhem para essa criança tá? e digam alguma coisa sobre essa criança o que vocês acham dessa criança? não digam o nome dessa criança a gente não precisa saber o nome só precisa saber o que é essa criança tendente de si o que é essa criança tendente de si? alegria alegria e o que mais que essa criança traz, ainda hoje viva? amor amor esperança honra checa tá bom e aí você, minha coisa linda? esperança amor sincero amor sincero amor sincero olá weer eu muito, muito que te quero muito mais sincero, meu amor eu sei que tu não fugirias mais de mim vem, 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 vem vem, vem A procura dos teus, vem matar essa paixão que me demora o coração de sorte. Então, ser feliz, vencer em mim, meu coração. Um beijo meu, como é grande o meu amor, muito grande. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar, como é grande o meu amor. Não vou por ter, nem mesmo o céu, nem nada de estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar, como é grande o nosso amor por vocês. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior no mundo. Como é grande o nosso amor por vocês. Feliz. 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 Obrigado.